E tá pronto esse pirarucu de casaca vegano, que na verdade é um tofu defumado de casaca, receitinha lá do nosso Amazonas. Gente, que delícia! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tchá, querida! E hoje eu vim fazer uma receita lá do Norte, lá do meu Amazonas. Olha, posso falar que é meu Amazonas também? Porque, ai, gostei tanto do Amazonas. Eu vim fazer uma receita que eu vi muito lá em Manaus, que é o pirarucu de casaca. Mas eu vim fazer uma versão vegano e eu vim fazer um tofu de casaca. Pode, gente? Vocês me permitem? Ah, pode! Porque é realmente um farofão, um pirarucu seco, tipo um bacalhau desfiadinho. Ai, aquela farofa com aquela farinha warini. Ah, gente, é o puro creme do sabor. Só que aqui em São Paulo não achei o pirarucu seco, inclusive nem procurei, falar a verdade, porque eu confesso que eu vi um pirarucu vivo lá no Museu da Amazônia, eu achei o peixe mais lindo e exuberante que eu já vi na minha vida, gigante. Senhor peixão! E aí eu falei, ah, na minha casa eu vou fazer de tofu. Comprei um tofu defumado, tá? Fiz um investimento num tofu defumado, não é barato. Pra poder, ele tem uma firmezinha melhor pra poder fazer a receita igualzinha que eu vi nas internets. Porque lá em Manaus eu vi uma versão que era tudo misturado, mas na internet eu vi uma versão que eu acho que a galera faz mais em casa, que é em camadinhas. Então eu vou fazer em camadinhas, que eu achei assim... Então vamos, vamos começar com essa receita. E para fazer esse maravilhoso tofu de casaca, você vai precisar de... Tofu defumado, banana da terra, pimentão verde, amarelo e vermelho, cebola, leites de coco e ela, a farinha de uarini. Isso daqui, gente, só tem no Brasil. Essa farinha de uarini é muito parecida com aquela farinha que eu mostrei no vídeo, na parte 2 da minha expedição pra Amazônia, que você não foi ainda ver. Vai lá ver, porque tá assim, os vídeos mais bonitos sobre a Amazônia desse YouTube. Ela é tipo aquela, só que ela é diferente. Ela é feita nessa cidade uarini, que é perto de Manaus. E não sei que processo que eles fazem lá. É diferente o processo, porque ela é uma bolinha hiper redondinha. Não sei se vai dar pra ver, tá vendo? É uma bolinha redondíssima. Eu trouxe também a farinha lá de cartucho, que foi a farinha que a gente tava tostando ali no tacho, lá no vídeo. Mas hoje eu vou usar a de uarini. Essa receita, ela tem muitos processos. Vou ter que fritar o tofu, vou ter que fritar a banana, vou ter que fazer um refogadão das verduras, pimentão, da cebola. E tem que hidratar a farinha com leite de coco. Então eu vou começar fazendo essa coisa de hidratar a farinha. E a minha obturação não tá muito legal ultimamente. Se morde uma farinha dessa num pedacinho duro, gente, chega quebra a restauração dela, entendeu? Então eu vou hidratar pra ela ficar mais molinha. A quantidade vai ser de molho. Parece uma boa quantidade. Tô usando aqui a cuia que eu comprei lá em cartucho. Ai, gente, vai lá ver aquele vídeo. Vou deixar aqui nos cards, hein? Faz tempo que eu não uso cards, tá tão lindo. E aí o leite de coco, não sei se eu uso tudo, vou usar metade. Ah, não, não precisava de tudo, não. Tá vendo? Ela tem que ficar meio soltinha ainda. E aí eu vou deixar ela aqui hidratando. E agora eu vou picar esse tofu. A primeira vez que eu compro um tofu defumado desse tamanho, porque esse aqui custou R$50. E realmente não é barato, mas ele é muito delicioso. Eu acho que eu vou usar dois terços. E aí eu vou picar ele de fininho, porque o piraruku de kazá, que é feito com o piraruku seco, como se fosse um bacalhau. E aí frita o piraruku seco e desfia. Fica parecendo um carninha desfiada, assim. Como o tofu ele não desfia, sabe? Ele quebra. Eu vou picar ele de fininho, assim, sabe? Um pedacinho, assim, de tofu. Quando eu tava lá na Amazônia, não em Manaus, lá na região de São Gabriel, eu comi muito peixe moqueado, que eles fazem lá. Eles defumam o peixe com lenha e com plantas que tem lá. Só que fica com um sabor, gente, da Amazônia, assim. É um negócio impressionante. É muito específico o sabor, assim. Eu acho que é um sabor que eu só vou sentir lá. E eu ia falar, nunca mais vou sentir de novo, mas não. Eu vou sentir de novo, sim, que eu quero voltar. Então é um sabor que eu acho que só dá pra sentir lá mesmo. E aí eu achei que o tofu defumado ia fazer um pouquinho sentido por ser defumadinho também, porque ele tem um saborzinho defumado. Muito gostoso esse tofu. Então tá, já tô com o tofu todo picadinho. E agora eu vou picar a banana da terra. Que é essa senhora banana que a galera come muito lá no Amazonas, cozida. Eu vi em vários lugares. Eles te cortam um estoletão, assim, cozinha e come cozida. Eles deixam com casca, você descasca na hora de comer. No café da manhã, tanto banana quanto batata doce cozida. E eu amei! Ainda bota aquele pupunha. Ai, pupunha. Comprei lá no Mercadão de Manaus, Odôfeles Boa. Farinha de pupunha, gente. Que sabor pupunha. Daí eu comprei a farinha só pra lembrar do gostinho, pra comer um café. E aí a banana da terra, eu cortei assim em três. Vou fazer assim, ó. Meio grossinha. Sabe? Pra poder fritar e ficar uns pedacinhos mais inteiros. E já vou picar também as verduras. E as verduras eu vou picar assim de compridinho. Os que eu comi em Manaus não tava assim, de compridinho. Eu acho que esse jeito de fazer é um jeito mais caseiro de fazer. Mas eu gosto. Porque daí dá uma texturinha pro legume, sabe? Daí eu dou aquela separadinha nos anezinhos. Os pimentões, como eu os tentei e comprei um de cada cor, já tá tudo higienizadinho, tá, gente? Eu vou usar a metadinha só de cada. Tirar aquela parte que dá o arroto. E assim como a cebola, eu vou cortar assim de compridinho, não muito fino, pra ele ter textura. Quando eu fui lá pra região do Alto Rio Negro, a gente tava lá nas comunidades. E aí eu ouvi dizer que os níveis de mercúrio da água ali do Rio Negro, daquela região, eram muito altos. Por conta do garimpo ilegal. Tinha-se conhecimento, as pessoas falavam sobre isso. E daí uma das pessoas que viajou comigo, a Nátaly, ela é aqui de São Paulo e essa semana a gente deu um rolê. E ela me contou que ela fez um exame de sangue pra ver quanto que ficou o mercúrio do sangue dela depois de duas semaninhas ali na região. E aí o que ela me falou, gente, é muito alarmante. O nível de mercúrio normal no sangue de uma pessoa, eu acho que é até 10. Passou de 10, tá alto. Quando ela fez o exame dela, tava 40, 40, duas semanas ali que a gente comeu os peixes dali, que a gente bebeu água dali. E imagina a galera que vive lá e o que fazer diante disso, porque é uma poluição que vem do garimpo ilegal. Aquelas crianças todas, gente, pelo amor de Deus, sabe? E o mercúrio, níveis muito altos, dá vários problemas de saúde, problemas neurológicos, problemas intestinais. Então assim, fortalecer a fiscalização de garimpo ilegal, né? Olha o capricho desse vizinho. Flácea, tudo picadinho, tudo preparadinho. Agora vamos pra panela. Os vídeos que eu vi o pessoal fazendo na internet, eles fritavam por imersão a banana e o peixe. Eu não tenho coragem, gente, de fritar nada por imersão. Eu vou fritar daquele jeitão. Uma camadinha de óleo no fundo, já tá quentinho. E eu vou fritar as bananinhas de um lado, depois eu viro e fritar tudo o outro. O cerarucu de casaca que eu comi na viagem, a banana tava fritinha, assim, bem fritinha, bem quase marronzinha, sabe? Essa daqui do cantinho é o ponto. Ó, gente, fritei todas e o ponto que eu vi lá dos que eu comi é esse aqui mesmo. Bem, bem fritinha, marronzinha. Mas sem deixar queimar, tá? Eu vou fritar um de cada vez que eu tô gravando vídeo, tá, gente? Pra eu não correr o riso de queimar, perder nada. Mas na sua casa dá pra ir fritando as coisas ao mesmo tempo também. Não precisa fazer um de cada vez, assim, porque senão demora muito. E o nome pirarucu de casaca, o que eu ouvi dizer é que tinham pessoas que não comiam pirarucu justamente pelo motivo que eu, que acham um peixe muito lindo, muito exuberante, não queriam comer. E aí, só que daí quando surgiu esse prato pirarucu de casaca, as pessoas viravam casaca e comiam. Porque era um prato muito saboroso, muito maravilhoso. E aí, até quem não gostava de comer pirarucu, comia o pirarucu de casaca. E por isso chama pirarucu de casaca. E aí, agora eu tô subverfeitando tudo, fazendo tofu de casaca. É isso, gente. O culinário, ela é viva. Então, tofu também, vou tostar até com menos azeite do que o... Menos óleo, tá dizendo? Que é banana. Decidi não com muito tempero, porque, primeiro, que esse aqui defumado, ele já é bem saboroso. E, segundo, que o pirarucu de casaca mesmo, a galera também que eu vi não põe tempero. Deixa o gostinho do pirarucu mesmo. Isso aqui não vai ter gosto de pirarucu, né? Mas vai ter gosto de tofu. Mas pra não dizer que eu não vou botar tempero, eu vou botar uma tampinhazinha dessa pimentinha aqui, que é muito forte. Como eu pus pouco óleo, eu vou pôr um pouquinho mais do óleo que sobrou da fritura da banana. E vou deixar esse daqui até ficar tostadinha. Gente, eu não me lembro o nome dessa pimentinha. Mas ela é uma pimentinha. Eu comprei ela em Uabada, lá no Alto Rio Negro. É uma pimentinha que a galera usa muito, mas ela é muito forte. E ela tem um ardido diferente. O ardido é meio que entre a língua e o nariz. Então é meio que na garganta. Eu sinto o ardido, não é tão na ponta da língua que nem a pimenta que eu tava mais acostumada. É uma pra mim, fica entre a pimenta e o wasabi. Ela não tem tanto sabor, ela só tem esse ardidinho diferenciado. Puro creme, gente. Eu tenho que lembrar o nome dessa pimenta, gente. Vou perguntar pra minha amiga da escola de cozinha, Lua. Pera aí que eu vou mandar mensagem pra ela. Jiquitáia, gente. Pimenta Jiquitáia. A Lua me respondeu. A Lua Morena, tem nome de artista, é uma amiga que tava viajando comigo também nessa expedição. E aí ela manja muito de culinária. E aí eu fiquei falando assim, menina, faz conteúdo disso na internet. Ela é uma gata inteligente, fala as coisas bem. Não é que ela resolveu. Então vai lá seguir a pequena escola de cozinha. Vou deixar o arroba aqui na descrição. Vai lá seguir a Lua, porque ela manja muito de ingredientes, de técnica. E ela vai começar a produzir conteúdo. Talvez, eu não sei se faz sentido, mas eu vou botar tucupi aqui. Ah, eu vou botar, eu vou botar. Eu tenho um restinho de tucupi que eu comprei lá em São Gabriel da Cachoeira. Porque isso aqui vai trazer um gostinho de Amazonas. O tucupi, ele é o caldo que sai da mandioca braba. Que cozinha muito tempo, em fogo baixo, até virar o tucupi. Que é isso daqui, que dá um sabor pras coisas. Ele é bem azedinho, bem ácido. Ai, cheirinho maravilhoso. Enche a boca d'água. Olha que coisa mais linda que ficou. Esse tofuzinho frito com tucupi. Liguei já o fogo, porque o tucupi, ele começou a dar até uma tostadinha. Vou aproveitar a mesma panela que esse fundinho aqui. Coloquei um pouquinho mais de óleo do mesmo óleo que fritou a banana que sobrou. E vou fritar agora as verduras. E aqui eu vou colocar uma pitada de sal. E eu vou deixar até elas ficarem um pouquinho mais trão lúcidas. Mas sem perder textura. Ó, esse ponto aqui, pra mim já tá bom. Vou desligar. E aí, por fim, estamos chegando no final, nessa outra frigideira aqui. Tem um fiozinho de óleo aqui. E eu vou jogar agora sim a nossa farinha warini. Que ficou hidratando. Tá até meio blocado aqui. No leite de coco. Nossa, ela cresce, né? Ixi, menina, que rendeu farinha aqui. Na farinha também, vou jogar aqui um salzinho. E a ideia aqui é tostar ela até ela ficar sequinha. Então vai um tempinho aqui. Quando eu tosto aqui essa farinha de warini, eu queria te perguntar o que você tá achando dessa coisa que eu tô fazendo no canal. Que eu não sei se você reparou, que eu tô fazendo umas séries. Tipo, eu viajo, faço uma longa viagem, como uma de coisas, sinto vários sabores. Aí depois eu venho e trago uma receitinha que tenha a ver com essa viagem. Tô querendo focar meu YouTube mais em viagem e culinária. Eu sei que culinária é o que o povo mais quer saber de mim até hoje. Mesmo não me enxergando enquanto culinarista aqui na internet. Eu ainda gosto de cozinhar. Porque a minha ideia aqui pro YouTube é focar nas viagens e em outros temas também que eu quero voltar a trazer mais as minhas reflexões, né gente? Que eu tô com saudade de trazer minhas reflexões, que eu gosto tanto de fazer. Porque eu sou uma pessoa tão brezada. E saber a sua opinião aí, enquanto pessoa que assiste esse canal, que acompanha. Porque eu sei que tem gente que tá aqui há muitos anos. Muito obrigada. Quem tá aqui há muitos anos, vocês são guerreiros. Tá gostando de viagem e culinária? Contempla! Ai, porque eu gosto, gente. Viagem, culinária e brisas. Minha vida todinha. Enquanto você tosta isso aqui, sai um cheirinho de coco com mandioca pubada. Que é assim, delicioso. Assim, sério. Se você encontrar a farinha de warini, compre e faça essa receita. Porque ela é uma receita muito maravilhosa. Que merecia ser mais valorizada em outros locais do Brasil. Não só no Amazonas. Porque realmente é o sabor isso daqui. Gente, se liga a crocância. Vou botar um pouquinho mais de sal. E ele, o cheiro verde do norte, que é cebolinha e coentro. Nas comunidades eu não vi muito coentro. Acho que o coentro, talvez, não sei se cultiva bem lá no calorão que era lá. Mas cebolinha tinha muito lá nas comunidades. Mas em Manaus tinha bastante coentro nas coisas. Ó, gente. Então eu acertei o sal e coloquei o cheiro verde. Eu vi em algumas receitas as pessoas misturando o cheiro verde na farinha. E outras receitas, não. Eu coloquei. Mas eu achei que eu poderia ter colocado o cheiro verde em outro momento. Então agora chegou a hora de montar o pirarucu de casaca. Ou melhor, tofu de casaca. E é isso, né, gente? Lá em Manaus não vi. Vi tudo misturadão, como se fosse um mexidão. Mas nos vídeos que eu vi na internet, nos receitas que eu vi na internet, eu vi tudo bonitinho e montadinho, assim, numa travessinha. Bem comidinha de caseira mesmo. Aí eu vou fazer desse jeito. E eu vou começar fazendo camadas de banana, porque eu não sou nem besta. Isso aqui é o puro creme da delícia. Assim, talvez eu tenha fritado pouca banana, que eu fiz uma só. Fiquei com medo de dar muito. E eu não gosto muito bananudo, não. O pirarucu de casaca que eu comi lá no Museu do Amazonas, estava bem bananudo. Eu achei que tinha até mais banana do que pirarucu. Mas eu gosto que a banana seja só um especial, assim, sabe? Que não seja o principal. Aí eu vou colocar o nosso tofu com tucupi e pimentinhas de quintaia. Tá o puro sabor isso daqui. Vou cobrir isso aqui com a verdura. E por cima vou colocar a farinha de warini, que a gente fritou, que a gente tostou. Nossa, o cheiro disso daqui, pessoal. Ai, que coisa mais linda que tá isso daqui. Vou finalizar com essa pimentinha de cheiro aqui, que eu ganhei diferente, que me vendeu a cebolinha e já me deu duas pimentinhas de cheiro. Vou colocá-las aqui por cima, porque eu vi que a galera decora o pirarucu de casaca em casa. E tá pronto esse pirarucu de casaca vegano, que na verdade é um tofu defumado de casaca. Receitinha lá do nosso Amazonas. Gente, que delícia! Generosa colher. Tá derrubando aqui pra fora. Olha pra isso. Vê se tem alguma condição um negócio desse. Ai, meu Deus. Chega a boca e enche d'água. Se esse não é o prato mais apetitoso que você viu na internet hoje, eu realmente não sei qual é. Porque olha pra isso, gente. Vocês não imaginam o sabor. Acabou a bateria do microfone, não teve áudio, deu fazendo... Hum... Que delícia que ficou. Então eu espero que você faça aí na sua casa, porque é gostoso demais. Busca aí na internet a farinha de awarini. Reproduz essa receita que é deliciosa. Mas também dá pra fazer com a farinha de mandioca normal, se eu não achar. Mas faz. Bota banana, bota tofu, bota as verduras, que fica delicioso. E um beijo, querida.